E aí galera, então começando de novo, bem-vindos a mais um stream aqui no Braptor Gaming. Hoje a gente segue com o Pokémon Platinum Random Newslock, um desafio aí que a gente tá fazendo. E eu tenho um negócio pra confessar pra vocês, eu joguei um pouco offline. Eu joguei um pouco fora da stream, se você tá vendo isso no YouTube, sim, eu joguei isso fora do YouTube também, né? O que aconteceu? Muita coisa. Pra começar, se vocês verem aí o time, vocês vão perceber que mudou bastante o time. A gente perdeu alguns Pokémon e a gente capturou alguns Pokémon novos. E a gente chegou em Eterna City. Nada de muito novo aqui, tá? A gente só continua um pouco da jornada aí fora das telas. Porque eu tava afim de jogar e não tava afim de streamar e é isso aí, entendeu? Então, sem muita explicação, o que aconteceu foi isso. O que importa é que o nosso time agora é esse que vocês estão vendo na tela. Continuamos com uma Insígnia de Ginásio. Lick Lick foi pro Box e a gente perdeu um Pokémon. Quem morreu? Eu nem lembro mais quem morreu. Deixa eu passar pra vocês aqui. Quem morreu? Vocês lembram quem morreu? Olhando aí pelo Pokémon? Vocês vão lembrar, né? Se eu não lembro, vocês vão lembrar muito menos. Quem morreu foi o... Quem morreu? Ah, ninguém morreu. A gente só colocou o Lick Lick no Box. Foi isso. Ninguém morreu. Por isso que eu não tava conseguindo lembrar. Porque eu não tinha o que lembrar. Bom, beleza, galera. Então a gente segue aqui. O ponto da história que a gente tá é... A gente precisa derrotar o Ginásio de Eterna pra continuar a nossa jornada. Por quê? Porque a gente precisa entrar... A gente precisa ou ter a bike, né? Vamos falar da história principal. A gente precisa ter a bike, tá? Só que o cara da lojinha de bike veio no Headquarters do Team Galactic, aqui. E não saiu. Pra eu entrar aqui, eu preciso usar o Cut. Eu já tenho o Cut. Mas eu preciso derrotar o Ginásio de Eterna pra poder usar o Cut fora de batalha. Ou seja, a gente tem que derrotar o Ginásio de Eterna. Mas, nas novas rotas, eu capturei um Swallow, um Raunter e um Abra. E eles estão bem abaixo do nível do resto dos nossos Pokémon. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um Grind agora. A gente vai colocar esses Pokémon próximo do nível 20, tá? E aí vamos fazer um teste. Vamos pegar aqueles primeiros treinadores do Ginásio. Ver se o nosso nível tá ok. Se a gente não precisa fazer nenhum outro Ground. A gente vai fazer esse Grind, bom, o Raunter não vai evoluir. O Swallow já é a última evolução. Mas o Gandalf vai evoluir. Se não me engano, o nível 18, o Abra evolui pra Cadabra. O nível 18 ou 20. Pode ser 22? Pode ser 22. Mas vamos ver aqui. A gente tá com um XP Share no Gandalf. A gente não precisa colocar ele pra batalhar. A gente vai simplesmente pegar algumas batalhas aqui. Elibird. Dois inimigos acima do nosso. Ele pode usar um golpe de gelo. E vai ser um grande abraço pra nossa Winger. O Spook... Deve conseguir dar um jeito aqui. Ele tá com o Moveset péssimo. Péssimo. Onde ele aqui? Bom, pelo menos a gente conseguiu um Paralise. Eu ia pegar um Crítico aqui, né? Bom, Paralisado. Aparentemente o único golpe de dano dele é esse Present. Se for, o próximo que a gente encontrar, a gente pode deixar a Winger lutar. É um golpe normal. Não deve dar muito dano nela. Fica tranquilo. Ah, enquanto a gente tava offline, a gente deixou algumas represas passando e ganhamos alguns followers. Deixa eu passar o aviso deles aqui pra vocês. Então, KureiWorth Gaming. Obrigada pela seguida, meu amigo. Muito apreciado. E... Yoyo007. Estou com a impressão que nesse overlay não está passando as notificações. Mas a gente checa isso depois da stream. Vamos fazer o teste com a Winger? Eu acho que ele não tem nenhum golpe de gelo. Acho que a gente vai ficar tranquilo. Não acho que a gente vai sofrer, não. Quer dizer... Olha o dano desse Present. Tá dando bastante dano. Eu não quero arriscar perder... A Winger aqui, não. Agora que a gente conseguiu finalmente ter um time de 6 e ainda um Pokémon no box, né? Eu não vou querer perder, não. Tá paralisando bem esse Leak, né? Tá legal. Muito, muito bom. Beleza. Nossa, mas essa experiência dividida em 3 está uma coisa horrível. A gente não vai chegar a lugar nenhum aqui. Eu acho que a gente não tocou com ninguém aqui. É verdade. Essa Fishing Route aqui, eu passei por ela direto. 3 Pokémon. 3 Pokémon. 4 Pokémon. 4 Pokémon. 4 Pokémon. Ah, eu não usei Potion, no Winger. Tá bom, tá bom. Não vai matar. A gente é mais rápido. A gente vai recorrer até um pouquinho de vida aqui. Vou voltar pro verde. 1 de Pack. E aí a gente tira o Winger agora. Não adianta pôr o Spooky, ele só tem golpe fantasma. Vamos... Colocar o Truck. Ele... A gente vai conseguir dar 1 Hate Knockout com certeza nesse... Esse Bidoof. Talvez... Talvez aria pra gente ter continuado com a Winger. Eu só tô com medo de perder ela. Ela tá a um nível muito baixo. 1 Hate Knockout. Crítico ainda. It's a Crit! Muito bom, muito bom. Um... Eu acho... E Fire Fang. A defesa do Scarlet é... 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 Tenebrosamente alta. A gente vai usar um golpe físico. Apesar de ser super efetivo. E Stab, eu não acho que a gente vai dar um dano legal nele. Vamos ver a diferença de nível, né? Se ele for nível 12, é 16, é... A gente não vai 1 Hate Knockout ele, com certeza. Ah, falei. Bom, pegamos o Burn. Então a gente no fim vai matar ele nesse turno. Quase. Ah... É Flying também. A gente pode usar esse Rock Tomb aqui. Talvez eu devesse ter começado pelo Rock Tomb. Que é super efetivo também. Stab também. Ah, não. Super efetivo ele não é Flying. Acho que essa é super efetivo. Pesa. Vamos só. Para a vida da Winger. No Slok é assim, galera. Você tem que jogar safe, senão você vai perder Pokémon. Eu sei que muita gente vem aqui na stream querendo ver eu me fuder, né? Querendo ver eu perder Pokémon. Mas eu não gosto de perder Pokémon. Então a gente vai jogando safe. É... Eu não sei. Eu estou pensando em novas regras para colocar. Criar uma... Fazer uma run com algumas regras a mais. Limite de level para ginásio. Não sei, não sei. Vamos pensar. Eu estou pensando em outras coisas legais para deixar a stream mais interessante. Eu me divertir mais, deixar o jogo difícil. Mas por enquanto vamos jogando assim. Ah... De pack. Vamos ver o que a gente faz, né? Level 8, ele. Bom, tá bom. Ah, não. Boa. Se bem que eu acho que a gente tem Kinhai, não tem? Não, não tem. E de outro que tem Kinhai, né? De ability? Qual ability dessa winger? Afinal... Boa. Se você ataca se há problema de status. Sim. Se pá, eu preferi a Kinhai, hein? Se pá, eu preferi a Kinhai, galera. Eu nem sei porque eu estou com o left over na winger. É só porque... É só para ter algum item, na verdade. Porque no fim das contas... Não faz muito sentido, eu entendo. A gente está ganhando pouquíssimo XP aqui, hein? A gente vai demorar bastante tempo aqui para upar. Talvez... Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, hein? A gente está com o time forte até. A gente está com o time forte até. A gente pode... Terminar essa fishing route aqui. É, não adianta. Eu vou tirar e colocar... Bom, não vai dar certo, né? Ah, não. Vai sim. Porque eu matei o... Hipopotas. É... Eu vou tirar e colocar o winger para tirar esse status... De accuracy low aqui. Então, enquanto isso... Vamos pôr... Não deu nada para dar o super efetivo nele que não seja o winger. Mas vamos pôr... O Bragg não pode. O Bragg não pode. Vamos pôr o Truck aqui. Depois dessa fishing route, galera. Eu acho que a gente podia ir... Enfrentar o ginásio. Para quê? Para liberar... Rotas mais fortes para a gente upar logo esse time. Nossa, quase que eu levei a mesa inteira para o chão agora. Porque aqui... Vai demorar demais. O que a gente faz aqui, hein, time? Bom, fake out. Para pegar um flint. Tem que praticamente matar ele. Sim, tem um cut no meu Hariyama. Quieta, galera. HM Slave vai existir sempre. Olha, nada de XP. Absolutamente nada de XP. O Chimeco, o Chimeco é o quê? Ih, que curto. Bom, ele não vai atacar antes de XP ou Spoke, né? Uou, a gente pode... A gente pode se ferrar muito aqui. Ah, a gente pode se ferrar muito aqui. Ah, não deu a hora desse Sandstorm parar, não? Galerinha, galerinha. Né, néné, 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 néné. Opa. É, a gente fez bem tirar a Spoke, hein? Vamos de Byte. Vamos de Byte. Um grande abraço, Chimeco. Um grande abraço, Chimeco. É, o XP Share aqui, né? Funciona aqui, ele pega... 50% da XP vai pro Gandalf e a outra 50% é dividida entre todo mundo que lutou. Então, tá uma coisa horrível aqui ainda. Perfeito, diminuiu aqui, uma coisa horrível aqui. Esse Sandstorm fica pra sempre, não? São 5 turnos? Porque tá horrível isso aqui. Vamos ver se a gente consegue dar mais algum dano com ele aqui. Beleza. Tanto que a gente não erra o próximo golpe, acho que ele tá morto, hein? Ele vai tomar um dano de Sandstorm agora. E acho que já vai colocar ele no range pra morrer no próximo golpe. Vixi, agora não vai mais morrer no próximo golpe, não. Com esse Harding. É físico, né? É o Rock Slide. Não, parece que é especial. Uma Will. Uma Will. Vamos dar um jeito nele aqui. Vai, Feng. Vai, Feng. Vai, Feng. E foi um prazer conhecê-lo, hein, Mauro? Why not? Vamos continuar. Ancient Power. E eu acho que foi um prazer conhecê-lo, hein, Why not? Muito gosto. Passar no assento Pokémon. A gente precisa pôr o Winger pra lutar, senão vai upar nunca. O legado do Nuslock, assim, é, eu entendo, de novo, muitos de vocês vêm aqui pra ver eu me foder e perder meus Pokémon. Mas, ao mesmo tempo, com esse negócio de ficar trocando, salvando os Pokémon e tal, vocês acabam vendo batalhas com vários Pokémon ao mesmo tempo. Eu gosto de ver Nuslock por isso. Faltam um, dois, né? Vamos lá. Lunatone. Ah, vou deixar o Winger aqui, mas nem podendo. Ah, não tenho nada de água, né? Não, mas tem lutador. Not very effective, mas toma. Wow, quase, hein? Quase que ele bota o outro aqui pra dormir. É, mais um. O tanto que ele... Bom, vai morrer do mesmo jeito. Era mais esperto ter usado hipnose. Teria sido mais esperto usar hipnose. Ataque mais claro. Ele não mostra o dano dos golpes. Se você apertar aqui, acho que ele não mostra, né? Trinta e cinco, cem. Contra, sessenta, cem. É, um grande abraço, Peck. Tchau, tchau. Beleza. Até que foi uma batalha boa, né? Conseguiu treinar bastante. O próximo, ó. É. Aqui não quer lutar, não. E aí, chat? O que vocês acham? Vamos pro... Pro Jim? Vamos, né? Não vai conseguir upar tudo que a gente quer aqui, não. Vamos ver, vamos... Vamos... Vou colocar o truck primeiro, porque assim ele entra em batalha. A gente não risca... Perdendo um pouco, não tá no nível baixo. Ah, eu acho que esse não é o ginásio. E se tem mais cara de nada. Beleza. Beleza. Pena que você não... Pode ser que você não use Grass-type, né? E tá tudo randomizado. Tá bom, acho que a gente vai levar fácil isso aqui, hein? É... Vamos meter um flint logo, pra ficar ligeiro. E uma cofizinha, só pra... Olha, mais rápido. Passar bem pro Tiena. Shell. Não, Lutana. A gente não tem golpe de gelo, a gente não tem golpe de dragão, nessa época não tem Ferry, então a gente não tem muito o que fazer, não é só uma verdade, né? Vamos ver o que o Knokoff faz com ele, hein? Red Blood. Ah! Fez nada de dano, né? Mas é um flintzinho legal, hein? Vai que ele tem algum item. Nada. 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 Bom, acho que a gente levou essa, hein? Bite não vai machucar tanto, ou machucou mais do que eu esperava, hein? Bom, se for aquele nível 17, né? É sentido, né? É sentido. Beleza. Quem vem agora? Pinsir? N. Vamos lá, o Fire Fangzinhozinho aqui, pra ficar ligeiro. Eu só acho o barulho que o Hitron faz quando entra, é muito estranho. Por lá, como tá tudo randomizado, é capaz ainda de se esse piercing fosse mais rápido que eu, usar um guilhotina e grande abraço, Balrog. Passar bem. Não duvido. Beleza, uma já foi. Vamos. Duas já foram, na verdade. Muito bom. Gandalf está evoluindo. Não era 18? Era 16? Eu tinha na minha cabeça que ele evoluiu no 18. Dá pra gente confiar agora, certo? Muito bem. Não tem outra batalha? Não são quatro lados? A gente tem... Ah, tá. Vou sentir essa fontezinha aqui, né? Pra eu poder ter acesso a... Ah, muito bom. Acesso a sair do ginásio. O que tem aqui? Não vai ter nada. Vamos recuperar a vida do... Truck, 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 truck. E a gente tem que mexer aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui. Você já pode lutar agora, né? Então, você vai me dar esse XP share. De volta. Vamos continuar com o truck aqui primeiro. Eu confio nele. Como é que a gente sai ali naquela... Qual é aquela pokebola que tá ali? Do lado do ginásio. É, não é por aqui. Beleza. Vem tu, então. Lagian. 19. 19. Fake out. Vamos ver que o truck é bom porque a gente dá um free hit sempre, né? Então... Nossa, que legal, hein? Ela é flying. Que medo dela usar um... Seu wing aqui, sei lá. Um wing attack. Level 19 eu acho que não mata, não. Não. Fala um grande abraço, Lagian. Praticamente vida cheia. Vamos direto pro mestre de ginásio. Líder de ginásio, né? Beleza. It's time. Beleza. Desigua. Chafariz. Vamos lá, Garadenia. Qual que é a boa? Eu sou desafiado? Não, né? Eu desafiei ela, né? Ninjask. Fake out. Free damage. E um flint. Speed boost, né? Mandar o Balrog. Então, vai fang nesse ninjask. Muito bom. Morreu, será? Morreu. Beleza, quem vem agora. 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 Minans, HG, e aí? Olá, meu amigo, como você está? Obrigado por assistir. Valeu por ouvir. Vamos, o Enchant Power, ele é flying, né? Boa. Tanto que a gente não tome um Steel Wing, Iron Tail, a gente deve ficar de boa. Mais um. Acho que não vai ter nada disso, não. Mais um. Ah, claro. Agora ele vai, agora ele vai. Falou. Até a vista. Nice Trespir. Tricatot. Minha team é esse aqui no Poké Ball. Esse é o Livetard, Haryama, Hitron, Swallow, Haunter. E o Zabra é o Cadabra, e o Zabra é o Cadabra, agora. Ele já evoluiu. Mas você pode ver aqui, aqui, no Poké Balls. E na caixa é o que? E na caixa é o que? Os Pokémon que estão na caixa estão... Leaky... Leaky, leaky. E nós já perdemos 5 Pokémon. Um. E o que? Um. E um. a linha pra gente there's not very good Ah! Found it! How about Pokémon? It's a paraglays slightly move for the special moves. I randomized all of the Pokemons that appear in the grass and also the Pokemons that appear that the trainer has, that NPC has. So for example, that Jean leader I just faced it actually is a grass Jean, but she uses a bug, a rock type and I don't remember the first Pokemon she used. So all the Pokemon are randomized that I encounter here.